O RPG é um jogo de interpretação, onde os jogadores têm a oportunidade de viver as aventuras que eles não vivem na sua vida, no cotidiano, e o D20 traz tudo isso. O seriado Infanto Juvenil D20 tem como público jovens, adolescentes, interessados em RPG e aficionados em séries nerds, conteúdos de aventura, encanto e magia. Público este que apresenta um perfil fiel aos produtos com essas características. E público fiel é um fator de relevância para investidores. O RPG também tem esse lado educativo dele. Ser viciado em RPG significa você ler pilhas de livros, você escrever histórias de personagens, histórias de mundos. Então não tem como isso não ser bom. Toda parte da série que se remete ao mundo fantástico irá assumir uma linguagem cinematográfica que se utilizará de artifícios do teatro, tendo uma linguagem inspirada nos seriados Hoje é Dia de Maria e Capitu, garantindo inovação e qualidade técnica ao nosso seriado. Sua colaboração será muito importante para apoiar os novos talentos do audiovisual baiano.